Música Toda vez que o João Moreiro, o prefeito, falava fino Ninguém nem desconfiava do seu sexo clandestino Dentro do escritório da Secretaria de Turismo E a mulher filmava tudo comprometendo o cretino E hoje ele se defende, diz que era consentido Mas muita gente acha estranho e outros acham que é fingido Ela esperou a eleição para a denúncia do ocorrido Candidata a vereadora e até do mesmo partido Música O dono da televisão que o filho não tem remédio Abusou com seus amigos da colega do colégio Estupro não é cultura e mais parece um sacrilégio É fruto da impunidade que é um velho privilégio Agora tem essa história em jureira internacional O juiz foi superter o próprio código penal Disse que não teve dolo na conduta do animal Sem intenção de estupro, como se fosse normal Eu nunca aprendi que é certo agarrar alguém à força Não importa como se veste nem se ela roda a bolsa Mas burguesa acostumado avisando outras pessoas Abusa os trabalhadores e não tem respeito às moças Enquanto existirem classes e propriedade privada Quem tiver muito dinheiro faz de tudo e não dá nada Só como um justiçamento depois de uma luta armada Mandamos pro paredão toda essa gente desgraçada Al paredão com todos que nos respeitam a dignidade de as pessoas E aí E aí E aí Vamos lá.